Eles estão entrando agora no nosso programa e estão entrando com o pé direito, porque eu sei que você preparou um preço assim. Isso mesmo, fizemos uma melhor negociação pra vocês, tudo a pronta entrega e os micros de melhor qualidade pra você cliente. Bom, é um ótimo presente de Papai Noel pro seu filho ou mesmo pra você. Quem é que consegue ficar sem um computador hoje? Ninguém, né? Com certeza. Vamos lá, o primeiro. É um Duron 700, 128 MB de memória HD de 10 GB, monitor de 15 polegadas da Philips. Por apenas R$ 1.229,00 à vista ou 24 parcelas de R$ 87,00. Lembrando, primeira prestação pra 60 dias. Ah, tá muito fácil, ó, o telefone já tá tocando, tem muita gente aproveitando, né? Com certeza. Não acabou não. O que que você tem agora? Tem um Pentium 3 de 1,1, com 256 MB de memória, HD de 20 GB, monitor de 15 polegadas Philips. Por apenas R$ 1.589,00 à vista ou 24 parcelas de R$ 109,00. Lembrando, primeira pra 60 dias. Tá, e se você quiser levar a impressora? Tá, se levar o micro, leva a impressora Xerox C7 por apenas R$ 100,00. Não acrescenta mais R$ 100,00 acima deste preço que você passou, leva também a impressora? Isso, leva a impressora Xerox. E se quiser levar o software, estabilizador, a mesa, a cadeira, o que mais? Cubra qualquer oferta desse periférico. Tem tudo? Tem tudo. Pode montar um pacotaço? Com certeza. Olha aí que oportunidade pra você fazer bom negócio, pra você presentear no final do ano, ou mesmo pra você comprar pra você, porque ninguém consegue ficar sem computador hoje. É Voluntários da Pátria 1141 aqui em Santana. E o telefone? É o 6-2-2-1-14-15 e o 6-2-2-1-20-65. Então é só correr pra direct com o filter. Informática e autoestilo, vem!